Bom dia, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui para o nosso canal. Eu estou dando aqui a continuidade do nosso vlog, que hoje é segunda-feira. E eu vou mostrar aqui para vocês como que está ficando aqui o banheiro da sala de vídeo. E esse banheiro, o Augusto colocou aqui a iluminação. Fala oi. Oi. Hoje o estudo não foi na escola porque estava doente, mas já está melhorzinho. Então eu vou mostrar aqui, eu vou acender as luzes para vocês verem como que ficou. E vou dar continuidade ao dia, vou lavar a roupa, vou fazer almoço. E algumas coisas que vai dando para fazer aqui juntamente com a obra. Eles estão fazendo a hidráulica lá na sacada. Eu vou gravar um pedacinho para vocês e vocês vão acompanhar aí, tá bom? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Música 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 Bom pessoal, eu dei um pedacinho aqui. Eu dei uma varridinha aqui, né? Vou acender a luz aqui para vocês verem. Olha como que ficou mais forte a luz. E eu dei uma limpadinha aqui. Aqui também. Então vai ser colocada essa soleira aqui para vir o box, né? E para terminar aqui a sala de vídeo. A porta foi colocada hoje, né? Que a gente tinha tirado ela na quinta-feira, que vocês viram aí no penúltimo vídeo. Olha como que ficou bem mais claro o banheiro aqui, ó. Por que que ficou mais claro? Porque o Augusto colocou aqui, ó. Uma luz de LED central. Então, quando a gente liga essa luz aqui, ó. Que é essa que fica aqui no espelho, ó. Olha como que ficou agora. O banheiro. Ficou bem melhor. Então vai destacar bem mais, né? Os acessórios aqui do banheiro. Ficou muito bom. E tá assim, ó. E logo logo a gente já vai poder, né? Aqui lavar, decorar. E chegar aqui nos finalmentes. Foi feito também aqui, ó. Que o Augusto fez o ralo. Foi feito. Essa parte não tinha o ralo. E nem essa parte. Então agora é só a guarda-mesa. Então vamos lá que agora eu vou estender roupa e fazer também almoço. E assim, ó. 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 E aí, 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 ó.